Bom dia, meus amigos e minhas amigas da cidade de Santo Antônio. Nós estamos aqui agora na Farmavet Farmácia Veterinária, que ganhou por mais de 1.250 copos da melhor farmácia veterinária da cidade de Santo Antônio. Neste momento nós vamos conhecer a farmácia, que tem produtos agropecuários, que tem a magalhinha de capiteiro, magalhinha de granja. Tem aqui vários produtos, é tudo para agropecuários e ferramentos para você precisar da farmácia veterinária. Produtos de primeira qualidade, rações, sementes, produtos para o seu passarinho, para você colocar água, colocar a sua alimentação. Isso aqui é para o cavalo da sua fazenda, para você tratar e fazer um bom trabalho. E aqui todo tipo de ração que você tem para cachorro, para gás, para animais. Aqui toda parte de ração no avarejo, que vendemos no atacado e também no avarejo. Desenvolvemos produtos lindos e maravilhosos. E todos com produtos de primeira qualidade. Alpice, paico, girassol, tudo o que você precisar, tem que ter para a alimentação do seu cãozinho, do seu cavalo, do seu animal de estimação, de gatos, pintos, cachorros, tudo o que você precisar. Temos todo tipo de ração, com qualidade. E vamos aqui a parte de medicamentos que você manda. Se você se pega com um atendimento, qualidade, aqui nós vamos para a parte de irrigação, para colocar o veneno, para proteger a sua agricultura, para proteger também o abacaxi que você planta, alface, tomate, feijão, tudo o que você precisar. Agora vamos para a parte de pack shop, para você colocar o seu cãozinho, para descansar, para dormir, e botas também, para fazendeiros, o cara que gosta de vaquejada, que participa também. Aqui temos tudo, a parte de galões para o leite. Para você que tem sua vaca, que tem também na fazenda, e necessita colocar o leite, está vendo? Está tudo aqui. Aqui você já tem para a sua agricultura, outros produtos de irrigação, tudo o que você precisa dar, na farmacêutica e agrícola especializada. Tem produto veterinário, e também, que temos aqui, o próprio veterinário, que vai orientar você. Aqui todo tipo de gaiolas, para passarinha, para papagaio, para todos os animais e hábitos. Aqui toda a parte de ferramenta, eu mostro aqui todo tipo de ferramenta. Está vendo? Desde cavador, desde enxada, para capinar, tudo o que você necessitar, você encontra aqui na FarmaVet, que é uma clínica especializada, nos produtos de primeiríssima qualidade. Vamos à parte de medicamentos, está vendo? Venenos, remédios, medicamentos, vacinas, tudo o que você precisar, na FarmaVet, tem preço, qualidade, e também, bom atendimento, porque aqui você é bem tratado, o seu animal é bem tratado, porque tem a orientação de um veterinário, e na FarmaVet, que é a farmácia veterinária, vende todos os produtos, também, no cartão de crédito. Venha conhecer, em primeiro lugar, na pesquisa, dos melhores do ano, em farmácia, na agro-veterinária, e também na clínica veterinária, FarmaVet. Você é o nosso querido, e está sempre presente, também, na agricultura. Melhores do ano, vai receber o prêmio, dia 28, lá na LL, recepções, a FarmaVet, melhor farmácia, clínica veterinária.